Salve, salve rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal a bordo do FH460 i-Shift Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu mostrei o câmbio aqui desse Volvo do FH, é o câmbio i-Shift No vídeo anterior, tá? Quem não assistiu volta lá Então, tudo que eu mencionei lá, eu vou usar aqui, vou fazer aqui pra vocês, tá? Agora, eu tô no neutro, sempre se baseando pelaquela linhazinha branca, né? Que eu mostrei no vídeo anterior, tá? Eu vou jogar na ré, porque aqui na minha frente tem obstáculos Então, eu vou ter que dar ré pra poder sair do obstáculo aqui, beleza? Ligue os faróis, solte o freio estacionário E sempre aquela atenção redobrada nos retrovisores, tá gente? Lembrando que você está em um veículo grande, tá? Nunca saia também sem observar, descer do veículo E dar uma volta ao redor do veículo, né? Porque às vezes pode ter alguma barreira, algum obstáculo Alguém estaciona atrás, né? Então, é sempre bom dar aquela olhadinha, né? Em volta do veículo Beleza, galera? Ó, joguei na ré, né? Na letra R Agora, vou jogar Ó, passei a letra N de neutro automático, tá? E a gente vai aí Saindo aqui do pátio, aqui da oficina Com todo aquele cuidado, né? Se tremer um pouquinho aí Vocês me desculpem Porque eu estou improvisando Como eu não tenho É... Os meus... Eu não posso, né? Usar os meus suportes aqui Porque eu não sei Qual vai ser o meu carro ainda Então, eu vou improvisando aí Tá bom? Se ficar legal aí A galera gostar A gente pode estar fazendo isso aí Em os próximos vídeos Estamos aqui na divisa De Farroupilha Com... É... Cidade de Caxias do Sul Pátio de Posto Estacionamento Sempre aquele cuidado, né? A luzinha não apagou A gente veio fazer a manutenção aqui O mecânico deu uma olhada Mas a luz não apagou Agora a gente vai retornar para a base, né, galera? Vamos retornar à base E esse é o meu primeiro serviço prestado Para vinhentos de transporte Estou muito feliz Muito alegre Contente por demais Ó... Não mexi em nada no câmbio, tá vendo? Tá vendo? Não mexi em nada no câmbio Buracos na pista Muita atenção, galera Muita atenção Nada de pressa Nada de aquela afobação Galera, usa bastante radar aqui Até no meio do mato tem radar aqui Entendendo Então, sempre cautela Velocidade máxima aqui Sessenta por hora Vamos reconhecendo a área Igual o sistema embarcado Na tecnologia da Volvo, né? Reconhecer a área Depois a gente volta aí É mais... Mais... É... Como se diz A gente retorna aí Com mais precisão, né? Na região aí Na frente tem um posto polícia Da polícia federal aí Desativado Infelizmente aí A imagem vai ficar tremida Né, gente? O suporte tá bem improvisado Minha pegada é essa, galera Ó... Não tem segredo Não tem segredo algum Simplesmente Acelerar como um carro automático O cuidado é o mesmo Tá? O cuidado é o mesmo O câmbio automático É sempre bom Sempre bom tomar Dirigir com aquele cuidadinho, né? Porque Não deixa de ser sensível ali Ó o freio motor dele, ó Ó 713 passando O gás Ó, simples O freio motor dele também Muito simples de usar Nunca ande, galera Com o freio motor acionado Sempre Desliga após usá-lo Entendeu? Não vai me fazer essa cagada aí Principalmente Na frente de um instrutor, hein? Feliz aqui Estar Exercendo aqui A primeira O primeiro trabalho Aqui na transportadora, né? O primeiro trabalho oficial, né? Me perguntaram Me pediram com o favor, né? Só pra vocês terem uma ideia aí Da grandeza da empresa aí, né? Por que que a empresa é tão Tão boa e tão falada, né? Eles me pediram Por favor Se eu poderia fazer Esse trabalho aqui pra eles Se eu poderia vir aqui Em Caxias Trazer esse veículo Me pediram por favor Ai, meu Deus do céu Graças a Deus Graças a Deus Muito obrigado, meu Deus Empresa Empresa maravilhosa Muita gente Às vezes pensa Que a gente fica puxando o saco Não é, gente É porque Quando a gente é bem tratado A gente tem que agradecer Não é verdade? E tem que falar bem Se a gente tá sendo bem tratado A gente tem que falar bem E vamos que vamos E no modo manual É simples, galera A diferença é que Você vai ficar tirando a mão Do volante Pra poder É... Controlar Passar a troca de marcha Tá bom? Como qualquer outro carro automático Beleza, galera? Então é isso aí Um vídeozinho Bacana aí pra vocês Espero que vocês gostem Espero que vocês Estejam curtindo aí Os novos vídeos Aqui no canal Do Beto Brasil Tá bom? Eu fico feliz aí Com a companhia De todos vocês Fico feliz Com o crescimento Do canal Tá? O crescimento Das visualizações Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir A paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês Amém Fui, galera Seja com todos vocês Tchau, tchau.